Pode, essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela vai deixar a pontinha Ela dá uma trebidinha, ela vai na paná, 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 paná Pica, tá pica, tá pica, tá pica, vai na pica, tá pica, tá pica Não quer, não quer nem saber, ela quer sentar na pica Ela senta pro baixo, ela senta pro cima, ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro cima, ela senta pro baixo Ela senta, ela senta, ela senta, ela pica, ela quica, ela quica, ela quica Nós bota você pra mamar, nós bota você pra fuder Nós vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Nós bota você pra mamar, nós bota você pra fuder Nós vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Nós bota você pra mamar, nós bota você pra fuder Nós vai cometa a bucetinha até o dia amanhecer Runga, 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 runga Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse, amor Runga, 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 runga Runga, 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 runga Ai, essa mina me procura Essa mina perde a linha Se tocar um para ela Ela faz dois tempos Ela dá uma trebidinha Ela vai na panapa, na panapa, na panapa, na panapa, na panapa Pica, na pica, na pica Não quer, não quer nem saber Ela quer sentar na pica Ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro cima Ela senta pro baixo, ela senta pro baixo Ela senta pro baixo, ela senta pro baixo Ela senta pro baixo, ela senta pro baixo Ela senta, ela senta, ela senta Ela pica, ela quica, ela quica, ela quica Ela senta, ela senta, ela senta Ela pica, ela quica, ela quica, ela quica Mas, 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 bota você pra mamar Nós bota voce pra fuder Nós vamos comê robo cetinho Até o dia amanhecer Nós vamos comê robo cetinho Nós vamos comê robo cetinho Até o dia amanhecer Runga, 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 runga Runga, 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 runga Runga, 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 runga Escuta ai, escuta ai Eu vi ds, amor Acabou